Fala, Gonlovers! Dequidinha aqui na área e nesse climinha de fim de ano, com toda certeza não poderia faltar bons amigos e, claro, uma comidinha deliciosa. E hoje a gente convidou um amigo super especial para ensinar uma receitinha super carinha de fim de ano. Então, bora conhecer ele? E eu vou apresentar ele, com certeza, um cara super maneiro, confeiteiro, incrível. E é ele, Cesar Yuquil. Obrigadão, obrigadão, gente. Um prazer estar aqui no Gohan Go. E hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer uma comida muito típica agora do ano novo, que é o moti, que é o nosso famoso bolinho de arroz, que traz muita sorte agora para o ano novo. Então, Cesar, me conta aí um pouco mais sobre o moti que a gente vai fazer hoje, porque o moti, mais ou menos, que eu conheço é sempre que vem na bandejinha, assim, sabe? Sempre o tranquilinho que a gente vende no mercado. É, a gente vai fazer aqui o moti hoje do jeito bem tradicional. Vamos fazer ele no pilão, batendo o moti realmente com o martelo, transformando aí todo o grão de arroz na nossa massa do moti. Ah, isso parece ser bem da hora e bem trabalhoso, na verdade, hein? É um pouquinho, mas assim, é uma tradição milenar japonesa, que minha família já segue isso há muito tempo. E isso é uma coisa bacana agora do começo do ano, porque une a família para fazer, então, aí um prato que todo mundo vai degustar no final. Então, acho que a gente já pode começar a fazer isso aí e me ensinar como que faz todo esse processo do moti. Bora lá? Vamos lá, porque é um pouquinho trabalhoso. Bom, Cesar, a gente já está aqui com o nosso arroz moti gomê, e pelo que eu percebi, né, e pelo pouco que eu sei, eu sei que ele já é bem diferente do arroz que a gente está acostumado, né? Qual que é a diferença dele? Ele tem mais amido, ele tem mais... Ele fica mais pegajoso, vamos falar, depois que ele cozinha, tá? Então, para fazer o moti, eu preciso desse arroz, não dá para fazer com agulhinha, não dá para fazer com o gojá normal, que não vai dar muito certo. Entendi. E o processo de cozinhar ele é bem parecido com o que a gente está acostumado, né? A gente vai lavar bem ele, né? Isso, a gente vai lavar bem ele, só que ele, na panela de gojá, ele não fica tão bom. Ah, entendi. Então, o ideal dele é cozinhar sempre no vapor. Então, tem que pegar aqui, lavar bem ele, três vezes, até ele sair bem aí o amido. Então, a gente tem que deixar ele de molho em água, ou água com gelo em temperatura ambiente, ou então água, põe na geladeira. Tem que ficar ali por cerca de oito, até umas dez horas de molho. Eita, aqui a nossa pré-produção de arroz. Caraca, é bastante coisa, né? Sim, como a gente vai fazer no pilão, eu preciso de uma quantidade mínima de arroz, porque senão o pilão de madeira vai bater na madeira e aí a gente vai comer o moti com lascas de madeira, não vai ficar tão bom assim. É, eu acho que não é esse crocante que a gente quer no moti, eu acho que ele tem que ser bem lisinho e tal. Pronto, esse aqui já está de molho, lá por dez horas, que nem você comentou. E o que a gente vai fazer agora? Agora aqui é escorrer essa água, a gente vai querer só o arroz, então vamos colocar aqui na panela, em cima de um etamina, em cima de um pano limpo, para a gente então levar para cozinhar no vapor, que vai ficar cozinhando aqui uma hora e meia, umas duas horas mais ou menos. Bom, César, aqui o arroz já está cozinhando, você falou que depois que ele começar a ferver, soltar bastante vapor, a gente começa a contar 90 minutos, né? Isso, vai dar mais ou menos 90 minutos, que dá uma hora e meia, uma hora e quarenta, mais ou menos. Entendi, aí a gente vai sentindo mais ou menos. Aí é igual o arroz, a gente abre a panela, pega um pouquinho, experimenta. Se ele estiver macio, está bom. Ah, entendi. Bom, César, a gente já está com todas as coisinhas aqui preparadas, você quer dar uma explicadinha para o pessoal o que é que a gente tem aqui? Bom, aqui então, Dek, a gente tem os ingredientes para a gente fazer o Gyuri, tá? Que na verdade é um moti, só que diferente do moti que a gente vai fazer, ele eleva um pouco do açúcar. Então, esse açúcar, ele vai ajudar a deixar o moti mais macio, por mais tempo, não vai ressecar com tanta facilidade, e eu vou conseguir já deixar ele pronto, trabalhar com ele frio. Então, assim, para quem está em casa, é aquela mão na roda que eu posso deixar o moti pronto em geladeira e consumir ele ali até uns 5 dias. Então, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui, Shiratamako ou Motiko, que é, na verdade, a farinha do arroz glutinoso. O Motiko é a farinha do arroz glutinoso cru, Shiratamako é a farinha do arroz glutinoso já pré-cozido. Água. Tem gente que também usa leite ou suco no Japão. Então, dá para fazer o Milk Mochi, ou usar aqui suco de maracujá, suco de cupuaçu, enfim. Esse aqui é só ir a gente mexendo para dar essa... Só mexer para conseguir dissolver bem. Beleza. Açúcar de confeiteiro. Isso aqui é frescura, tá? Açúcar de confeiteiro, porque ele é mais fininho, dissolve mais rápido. Entendi. Mas dá para usar açúcar cristal, açúcar refinado, só que aí vai demorar mais tempo para dissolver, vai ter que ficar mexendo bem até ele dissolver por completo. Nossa, ele fica bem liquidão, né? Fica bem líquido. E aí, no final, então, o nosso ingrediente secreto, que é a glucose. A glucose de milho, que é esse negócio aqui, que ele fica, assim, bem pegajoso. E aqui ele vai, na verdade, retardar esse ressecamento do mochi. Só que como ele é, essa gosminha aqui, eu vou levar, então, ele para aquecer no micro-ondas, 15 segundos. Então, ele fica líquido, é mais fácil de pegar e misturar aqui. Ah, da hora. Quem estiver vendo aí também, se não tiver a glucose, tá? Não precisa colocar. Mas ela ajuda a deixar o mochi mais macio por mais tempo. Pode usar mel também, melasso de cana, mas aí ele sempre vai deixar um retrogosto, a glucose, ela é bem neutra. Ah, e também a coloração, né? Como ela é transparente, se a gente usar um mel, ou até mesmo um melado de cana, ele vai dar uma escurecida e a gente quer um mochi mó lisinho, bonitinho e clarinho, assim. Eu acho que é o charme, né? Sim, o mochi, o ideal é sempre ele ser branquinho, para ser, então, aí, ser chamado aí de mochi, é o tradicional. Mas mesmo no Japão, a gente tem várias variações aí, de cores, de sabores, enfim. Bom, vamos colocar isso aqui para cozinhar, depois a gente fala um pouco mais aí de variação. E aí, a gente bota o filme PVC aqui. Aqui, o filme PVC por cima, levar para cozinhar no micro-ondas, vai ficar cozinhando cerca ali de uns 5, a 7 minutos. E, ó, aqui já está bem cozidão, né? Nossa, ele fica, ó, bem durão. Ele fica lembrando uma gelatina. Ah, é real, né? Agora que você falou, ele parece mesmo. Aí, agora, você falou que a gente vai tacar numa batedeira planetária, né? Isso. Se quiser, pode ficar aí, então, pega aí uma espátula e vai aí mexendo bem, para a gente conseguir quebrar toda essa estrutura e deixar ele mais mole. Mas, na batedeira, é muito mais rápido para a gente poder fazer. É, que você tinha comentado, né? Tipo, o que antes, né? Comigo, que se a pessoa não tiver batedeira, ela coloca um minuto, mexe, põe um minuto no micro-ondas, tira, mexe, bota mais um minuto. Eu tenho que cozinhar aí, né? Uns 5 a 7 minutos, só que parando de 1 em 1 minuto para pegar e ir mexendo, para já conseguir incorporar bem tudo. Agora, então, a gente vai deixar ele batendo uns 2 minutos. Na verdade, é só para a gente conseguir dar uma sovada. A massa, então, vai ficar mais macia, mais fácil para poder trabalhar. Ô, César, eu curti pra caramba, olha, mano, ele fica com maior textura, parece que ele vai derreter na boca, assim. Então, depois que o dente bate, ele fica muito mais macio, então, eu consigo manter essa maciez também por mais tempo depois dele pronto. Bom, só que não dá para modelar aqui o Gyuri enquanto ele está quente. Eu tenho que modelar ele quando ele estiver frio, diferente do Mochi, do Shiromotchi, que é, então, eu tenho que trabalhar com ele quente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma assadeira, ou a gente pega, passa um pouquinho de óleo ou manteiga. Eu prefiro já vir com desmoldante para bolo, que é um spray aqui. A gente joga aqui um pouquinho e vem, então, com todo o Mochi aqui, e a gente vai cobrir com plástico filme até ele resfriar. A gente deixa mais ou menos nessa grossurinha mesmo e deixa esfriando ele. Isso. Se quiser pegar, espalhar mais ele também, não tem problema, mas assim ele já está bom. Ah, entendi. É, porque no final das contas a gente vai só tirar os pedaços e modelar, né? Exatamente. Bom, César, a gente já está aqui com o pilão aqui e os martelos. Dá uma explicada um pouco para o pessoal, porque eu acho que eles não estão acostumados a ver isso aqui, né? Bom, esse aqui, na verdade, foi o meu próprio Jichang que fez. Meu Jichang era marceneiro, então ele que fez isso aqui. Isso aqui já está na minha família já há muito tempo, muitas gerações já. Todo ano novo, então, a gente sempre usa para bater o Mochi. Esse aqui, então, é o Su, que é o pilão. Normalmente, ele é ou de madeira maciça ou de pedra. Aí, a gente tem, então, aqui, Kine, que são os martelinhos, que eles que, então, vão servir para transformar o arroz do Mochi, do arroz no Mochi, né? Então, a gente vai ir batendo eles, amassando cada grãozinho para ir juntando. E, por último, não menos importante, o Hera, que, então, é só pá para a gente pegar e ir virando o Mochi. Porque se você vai só batendo na parte de cima, a parte de baixo fica cheia de grãos. Então, você sempre tem que pegar e ir virando para ficar bem homogêneo. Ah, da hora! Então, a gente vai precisar, tipo, de três pessoas, né? Para fazer esse trabalho. Três pessoas. Normalmente, os homens das famílias ficam, então, com os martelos para pegar e bater. E as mulheres ficam, então, pegando e virando aqui o Mochi. Então, obviamente, a gente vai ter que chamar uma convidada extra especial, né? Então, Cíntia, você vai ficar aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Tcharam! Antes de bater, a gente tem que preparar, então, aqui, o urso. Então, na verdade, pegar um pouquinho de água, umedecer aqui toda a parte de dentro onde vai o arroz. Isso aí é pouquinho, assim, né, de água? É bem pouquinho. É só para conseguir umedecer porque se ele não tiver úmido, o arroz vai grudar todinho aqui dentro. Aí, não vou ter como tirar depois. Ah, entendi. Aqui, o quinet também, a gente deixa ele dentro aqui da água para também, quando a gente for bater, o arroz não grudar. E agora, então, pegar o arroz já cozido e colocar aqui dentro do pilão. O importante agora, no começo, como eu tenho os grãos do arroz cozidos que eles estão meio soltos, eles não podem começar batendo. Então, a gente tem que começar aqui, pegar, então, aqui, o quinet e começar a amassar ele só. Ah, só dando essa amassadinha leve, assim. Isso, para ir começando a juntar bem todos os grãozinhos. Quase como um pilão. Não um pilão mesmo, né? Mas a gente está meio que fazendo essa amassadinha, né? Isso. Começou a grudar um pouquinho aqui, para, molha e continua aqui. E agora aqui, é legal pegar e a gente virar. Poia e vira. Mais um pouquinho só e já dá para começar a bater. Aqui, já virou, então, uma amassadinha. Dá para agora, então, começar a parte divertida, que é, então, bater. Como esse quinet aqui, ele é pesado, tá? Cada quinet pesa aqui, o quê? Uns 10 quilos, mais ou menos. Então, eu tenho que usar o próprio peso dele para conseguir bater o motinho. Então, não é força, é jeito. Você tem que pegar, molhe aqui, seguro aqui no meio e na ponta. Levanta, a minha mão aqui, ela vai deslizar aqui para baixo e o próprio peso dele aqui, ó. Ah, entendi. Volta a mão para o meio. Aí, eu levantei, você pega. Ah, entendi. Você bate. Então, tem que ser uma sincronia. E, assim, não sei, dos vídeos que eu assisti, normalmente, as pessoas dão uns gritinhos. É necessário o gritinho? É igual jogar tênis, né? Se você quiser dar os... Você pode. Acabem também, né? Começou a grudar, molha. Aí, aqui, ó, o arroz já está disponível muito para a lateral. Então, já dá para pegar aqui o herá e ir virando. Bom, gente, o nosso moti já está aqui, mas, antes de mais nada, antes da gente modelar, eu queria falar para vocês não esquecerem de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e também se inscrever no canal, porque, mano, fortalece demais. E, César, fala um pouco mais das suas redes sociais também. Estou abrindo um canal no YouTube, na verdade, primeira mão aqui, que a gente vai começar agora em 2022, então, já vou deixar o link aqui embaixo na descrição, entra lá e dá uma força também para mim. E, também, não esquece de me seguir no Instagram, que está aqui embaixo, aqui no Lettering, arroba César e o Kiu. É, gente, você viu, né? Ele conseguiu ensinar a gente tudo isso. Imagina ter um canal só dessas coisas maravilhosas aqui. Só coisa boa. Bora modelar, então, agora, porque esse aqui ele já está morno e eu tenho que modelar esse shiromoti enquanto ele está morno. Se ele esfriar, já era. Você não perdeu, mas você pode pegar ele, porque ele vai estar duro, leva ao micro-ondas, deixa lá uns 30 segundinhos até ele amolecer de novo e tem que modelar ele morno. Tem duas formas que a gente consegue modelar tanto aqui o shiromoti e também como o gyu-hi, tá? Então, pegar aqui uma assadeira, colocar um pouquinho de amido de milho. Pode também ser fécula de batata, né? E passar um pouquinho aqui que eu... Calma, eu tenho aflição a amido de milho, tá? Por isso que eu... Eu estou quase para desistir na calça aqui, mas eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz. Tá? Então, peguei aqui, só que se eu deixar o mochi dessa forma, ele fica muito feio. Eu tenho que bolear ele como se fosse um pão. Ou seja, é trazer todo ele aqui para baixo, ó. E puxando ele aqui, trazendo aqui ele para baixo, para então tentar deixar ele o mais certinho possível aqui na parte de cima. Posso deixar ele assim como bolinha, né? Ou então, a gente já amassa ele e faz assim um disquinho, que é a forma mais tradicional que a gente vê o shiromoti. Se você é como eu e não consegue trabalhar muito com maisena, a melhor coisa que eu faço é colocar luva e vou untar essa luva com algum tipo de gordura. Pode ser óleo, pode ser manteiga ou desmoldante também para bolo. Aí a gente consegue pegar aqui, ó. Consegue modelar, ele não vai colar aqui na mão. Boleio ele aqui e ele já está, então, já certinho. É, gente, a gente conseguiu já moldar tudo aqui, ó, tudo bonitinho com a ajuda de todo mundo, bem família, família Gohan Go. E, olha, esse aqui são os shiromotis, né, do jeito que o César ensinou e a gente, é, os bonitos são dele e os feios provavelmente é do Sage ou da Cintia ou do Pato. O César fez outros modelos também para mostrar para a gente. Fala um pouco deles aí, César. Então, como o Mochi, ele é muito, é uma tradição de Ano Novo, né, na verdade, esse ato, né, o Mochi também é conhecido como Bolinho da Lua, porque a gente chama o ato de bater o Mochi de Mochitsuki. E Tsuki, em japonês, é Lua. Tsuki! E tem o formato redondo, branquinho também, por isso que também leva esse nome. Como o Japão segue muito o calendário lunar, então também por isso que ele entra muito aí nas comemorações de Ano Novo. No norte do Japão, a gente encontra muito aqui o Mochi Hana, que na verdade é o próprio Mochi, feito aqui, então, com bolinhas, rosa e branco, para lembrar flores, porque é muito frio, no começo do ano sempre neva muito, então para decorar aí a casa para o Ano Novo, eles então fazem bolinhas rosas e brancas, colocam em palitinhos ou em fiozinhos e vão espalhando pela casa para poder decorar a casa aí com o Mochi. E uma outra tradição muito importante em todo o Japão é o Kagami Mochi, que é isso daqui. Na verdade, são dois Mochis, um maior, um com o outro menor aqui por cima e por cima ainda vai uma laranja, uma laranja azeda chamada Dai Dai. Aqui no Brasil é um pouco difícil de encontrar, então o pessoal coloca uma mexerica, um ponkana, mas aqui ele tem um significado muito maior além só do Mochi. Como aqui eu tenho então um maior e um menor, vai mostrando então, na verdade, um em cima do outro vai mostrando o nosso crescimento um ano após o outro. Bom, esse Mochi aqui está pronto, vamos agora então modelar o Gil-Hee. Pronto César, aqui a gente já está com o nosso Gil-Hee já bem frio, está bem tranquilo, mas eu não faço ideia de como moldar, eu queria que você me ensinasse. Mas antes eu vi que você trouxe o seu próprio Anko, né? Trouxe, trouxe aqui o Anko, eu trouxe o Anko Tsubuan, ou seja, ele com pedacinhos, eu acho bacana porque dá aí uma textura também para o Mochi, porque o Gil-Hee, a diferença principal é que como ele leva açúcar, então eu só posso dar ele para preparações doces. Mas ele fica muito mais elástico, muito mais fácil para poder modelar. Aqui também a mesma coisa, posso pegar e modelar ele. para fazer ele recheado, a gente abre aqui, coloca o Anko no centro, lembrando que aqui no lugar do Anko também posso usar brigadeiro, ganache, sorvete, para fazer o Ice Mochi. A gente pega, fecha aqui, lembrando aí uma coxinha, e aqui um pouquinho de maisena só para não colar, e então modelar ele aqui redondinho, tenho aqui então o meu Daifuku. Daifuku é o nome desse doce, Mochi recheado de Anko, que também no Japão Daifuku é felicidade, por isso que ele chama de bolinho da felicidade. E uma outra forma de apresentar ele também é com morango dentro, então tem aí o famoso Ichigo Daifuku, que é então o morango da felicidade. Morango, cobre então com o Anko, cobre com o Mochi. que eu tenho aqui então o meu bolinho. Bom gente, está tudo prontinho, aqui a gente já está com o Shiro Mochi do jeito tradicional de comer, que é com um pouco de açúcar e shoyu, aí já tem aqui o Gyuhi, que o César já mostrou assim moldando e fazendo nos seus negocinhos. E aqui as outras versões que ele já deixou feita também. Exatamente. Então aqui é o Ichigo Daifuku, que é uma das minhas sobremesas favoritas, que é então o próprio Daifuku que a gente pegou ou quando você for montar já recheia ele com morango, ou então depois a gente faz um cortezinho aqui de cima com uma tesoura e enfia o morango dentro. Pode trocar fruta também, dá para usar manga, dá para usar melão, frutas vermelhas ou o que você quiser para colocar aqui dentro. Nossa, o melão deve ficar muito gostoso, meu Deus do céu. Está muito bom, ele está muito macio, bem aveludadinho. Para quem nunca provou, ele tem uma textura meio puxa-puxa, lembrando aí uma tapioca, um pão de queijo, só que muito mais puxa-puxa, então isso fica muito gostoso, dá uma sensação bem diferente na boca. Nossa, ficou muito bom, eu gostei desse morango, ele traz essa acidez, o Tsubuan está bem docinho, mas está bem leve, e o Gyuhi, ele é doce, mas ele é um doce bem equilibrado, então acho que tudo se equilibra ali. Exatamente, fica um equilíbrio, um sabor muito bacana aí numa mesma sobremesa. Nossa, muito bom. Nossa gente, sério, está muito delicioso, então a gente já vai finalizar por aqui, então se você curtiu esse vídeo porque ele está fantástico, então não esquece de curtir, comentar isso, o que vocês acharam desse formato novo, elogiar o César porque ele mandou muito aqui, ou qual dessas versões você queria comer também, não esquece de compartilhar com seus amigos, eu com as pessoas que você conhece que tipo, nossa, gente, a gente fez um moti no pilão, né? Quantas vezes você já viu alguém fazendo um moti no pilão, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu vi ao vivo, assim, então é isso. E botou a mão na massa também. E botou a mão na massa também, né? E César, você falou muita coisa, você falou quem você era, sobre sua família, sobre as suas histórias, mas você não falou uma coisa que eu acho que é primordial e principal, que é que você tem uma loja, né? Tenho. A gente tem uma confeitaria aqui em São Paulo, então se você está aqui em São Paulo, capital, vem conhecer a gente, chama Hanami Confeitaria, fica no bairro do Tatuapé, tem todos os endereços, tudo aqui embaixo, a gente está esperando a sua visita, inclusive tem mochi, tem chibodai, tem aí uma variedade de outros doces da confeitaria Yogashi e também o Agashi. E gente, muito gostoso, se vocês não conseguirem fazer em casa, sério, vai lá que é muito bom, é muito bom mesmo, de verdade. É isso, a gente vai ficando então por aqui, e valeu, falou, tchau, 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 akemashite, omedetou, feliz ano novo. Como sovar mochi, mira antes e vai.